Música Sei que os que confiam no Senhor E vigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as as E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor E o teu amor É o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fadigar Muito bom Estou conversando aqui E agradecendo a professora Eu vou nas asas do Senhor Eu vou nas asas do Senhor Então apresentou um trabalho muito bonito De desejo espontâneo O outro lado aqui da mão Muito obrigado Eu vou nas asas do Senhor Eu vou nas asas do Senhor Que me conduz Que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me cansar E pra frente sem me fadigar Vou com as asas Como águia Pois confio no Senhor Eu vou nas asas do Senhor Eu vou nas asas do Senhor Eu vou nas asas do Senhor Dizia que te amo Mas você nunca escutou Acordava à noite Desejando o seu calor Era só um abraço Prometo não me acostumar Só queria o afeto Que você não quer me dar Nunca vou deixar que morra O amor que existe em nós Sei que não está fácil Pra ninguém Sei que não está em minhas mãos Eu só quero que você entenda Que eu só quero o seu melhor Não espero que você mude Só espero aguentar Te amar só Te amar só Eu sei que não é fácil Pra você entender Conheço o seu passado Não foi fácil de viver E mesmo quando em tristeço Agradeço por quem tu és Eu sei que a minha vida Não é perfeita Mas ainda estou de pé Nunca vou deixar que morra O amor que existe em nós Sei que não está fácil Pra ninguém Sei que não está em minhas mãos Eu só quero que você entenda Que eu só quero o seu melhor Não espero que você mude Só espero aguentar Te amar só Te amar só Obrigado Parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto